Música Será aberta no dia 6 de agosto a campanha de vacinação contra o sarampo e a poliomielite, a chamada paralisia infantil. Crianças de 1 a 4 anos poderão receber a dose nas unidades de saúde de todo o estado até 31 de agosto. As doenças que já estavam erradicadas no Brasil voltaram a rondar e estima-se que em Minas, 6 milhões de pessoas estão desprotegidas. A Secretaria de Saúde da capital se mobilizou e já começou a vacinar essas crianças. O choro de Melissa comove. Como tem só 2 anos, nem vai se lembrar dessa picadinha, mas estará protegida para o resto da vida. Só de saber que minha filha vai evitar muitas doenças, muitos tipos de outras coisas, para mim eu agradeço. A carteirinha de vacinação cheia é fundamental para garantir a saúde das crianças. Neste mês, começa a campanha de vacinação contra sarampo e poliomielite. Para intensificar a imunização, a Secretaria Municipal de Saúde disponibilizará equipes para visitarem as casas e aplicarem vacinas fora dos postos. A gente visita as famílias uma vez por semana, uma vez por mês e a gente avalia os cartões de vacina. Quando tem alguma vacina em atraso, a gente leva até a enfermeira do centro de saúde e nós ficamos mais atentos a essas famílias que têm crianças com vacinas em atraso. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde, a taxa de imunização em Minas Gerais está abaixo do desejável, que seria de 95% do público-alvo. A vacina contra a poliomielite, por exemplo, foi aplicada em 71% das crianças. Já a primeira dose do sarampo alcançou 77% do público-alvo e a segunda dose, apenas 61%. O sarampo é uma doença extremamente contagiosa. Os principais sintomas são febre alta, manchas avermelhadas pelo corpo, congestão nasal, tosse e olhos irritados. Já a poliomielite pode causar paralisia e levar ao óbito. O sarampo não estava erradicado no mundo. Então, se você não mantém coberturas vacinais adequadas, acima de 95%, você não consegue manter aquela população livre da circulação do vírus. O cuidado com a saúde das crianças é responsabilidade dos pais e familiares. A ideia de que as doenças não existam, porque não se conhece alguém que as tenha manifestado, tem feito com que elas retornem com maior frequência. A vacinação é a melhor forma de prevenção. A população alvo são as crianças de 1 a 4 anos de idade. A vacinação iniciará dia 6 de agosto até dia 31. E no sábado 18 será o dia nacional da vacinação contra a poli-sarampo. Os cuidados para a prevenção de incêndios devem ser pensados desde a construção dos edifícios. Mas a atenção com os sistemas de combate às chamas em prédios deve ser constante, com extintores e hidrantes em locais de fácil acesso. Veja na terceira reportagem da série sobre segurança. Quais as regras para os institores estarem aqui em funcionamento? Toda edificação de uso coletivo no Estado de Minas Gerais é obrigada a ter um projeto de segurança contra o incêndio pânico. Esse projeto é feito por um engenheiro cadastrado previamente pelo Corpo de Bombeiros. E aí depois da aprovação desse projeto pelo Corpo de Bombeiros, ele vai ser implementado. Conforme o tipo de edificação, são implementadas medidas diferentes. Nos prédios residenciais, os equipamentos de segurança mais comuns que eles são implementados são realmente os extintores. Esses extintores, eles têm que estar sinalizados da maneira correta aqui, como a gente pode ver nessa placa de indicativo. E também eles devem estar desobstruídos. É muito comum, às vezes, dependendo do prédio, às vezes as pessoas têm o costume de colocar algum tipo de planta no hall, algum tipo de decoração. A gente não pode colocar nenhum tipo de decoração de hall bloqueando o acesso ao extintor. Por quê? Porque isso, como é um equipamento de emergência, realmente a pessoa, na hora que ela vai usar esse equipamento, ele tem que estar desobstruído, tem que estar de fácil acesso. Além disso, não só devemos ter os extintores, como também os extintores, eles devem estar em condições de uso. Então, aqui a gente vê, ele é um selo do Inmetro, garantindo que ele foi fabricado conforme as especificações técnicas. Ele está dentro do prazo de validade dele e a pressão dele está adequada, como o ponteiro aqui mostra, aqui dentro do limiar verde. Então, aqui, se a pessoa precisar utilizar, é realmente ela só retirar desse local aqui. Ela vai romper a trava, direcionar o fluxo e vai poder apagar o incêndio ali sem problemas. E isso, graças a ela estar em um local de fácil sinalização e desobstruído. Então, além do extintor de incêndio, outro importante elemento para o combate a incêndio é a mangueira. Como que ela funciona? A gente até troca aqui, inverte os lados, para o senhor explicar melhor. Com certeza. Aqui, a gente tem a questão do hidrante de parede. Dentro desse hidrante de parede, a gente deve ter três equipamentos. Além da mangueira propriamente dita, a gente tem esse esguicho, que ele vai ser acoplado na ponta da mangueira. E, além disso, também, a gente tem a chave. Essa chave é uma chave estorce, que é a chave que eu vou fazer a fixação da mangueira, da conexão da mangueira com a conexão do hidrante. O que é muito comum em prédios residenciais? Às vezes, infelizmente, algumas pessoas, elas acabam retirando esse material aqui com medo de serem furtadas ou, dependendo do local, acabam esses equipamentos serem furtados. E aí, o grande problema é que, numa situação de emergência, eu não consigo utilizar a mangueira sem esses outros dois equipamentos. Então, por isso, a fiscalização, o controle por parte do síndico e dos moradores é sempre muito importante para garantir sempre que esse equipamento está completo. Infelizmente, as pessoas não costumam fazer isso e acaba que, no momento mais importante, no qual ela mais precisa dessa mangueira aqui, essa mangueira não está em condições. E lembrar o seguinte, as pessoas acham que esse equipamento aqui é um equipamento feito de bronze, que tem o valor, só que, na verdade, esse equipamento, na maioria das vezes, é feito de latão, com o valor comercial muito baixo. Então, acaba que as pessoas acabam, mesmo aquelas pessoas que, infelizmente, furtam esse tipo de equipamento, objetivando um ganho em material, elas não vão ter porque é um equipamento que não tem um valor comercial muito alto. Então, realmente, deixar ali sempre em condições. Em alguns locais, para facilitar esse acesso, a gente pode deixar essa mangueira pré-conectada aqui, para facilitar. Em caso de emergência, a gente vai pegar, desenrolar essa mangueira e fazer o acionamento do hidrante, diretamente podendo combater esse princípio de incêndio. Bispos de Minas Gerais e do Espírito Santo, que integram o Regional Este 2, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, gravaram mensagens sobre o ano eleitoral. O arcebispo Dom Valmori, o bispo auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte, Dom Joaquim Moll, participaram. O vídeo foi inspirado na Assembleia do Conselho Regional de Pastoral, reunião dos bispos no Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade. Na ocasião, eles decidiram gravar mensagens para encorajar os cidadãos a votar de modo consciente. Desde a reunião, realizada em junho, as dioceses capixabas e mineiras têm partilhado conteúdos audiovisuais, além de uma cartilha especialmente preparada pela CNBB, com orientações a respeito da importância da participação cidadã no processo eleitoral. Convidamos a todos a olhar este momento com esperança e otimismo. É hora de escolher quem vai dirigir o Brasil e nossos estados, quem vai nos representar nas instâncias mais altas da democracia, quem vai produzir nossas leis e fiscalizar nossos governantes. Que a Virgem da Piedade, padroeira de Minas e da Penha, padroeira do Espírito Santo, nos ensine a pensar nosso país como uma casa de irmãos e irmãs, comprometendo-nos com atitudes que nos levem a pensar, agir e votar, desejando vida plena e digna para todos. A beleza das estruturas minúsculas do nosso corpo, como as células e o sangue, se tornou matéria-prima para uma exposição interativa que está em cartaz na capital. Por meio de fotos, instalações, audiovisuais e microscópio, é possível entender melhor sobre a temática de forma lúdica, sensorial e educativa. As crianças ficam impressionadas com o que veem. Quando a monitora mostra as lâminas de sangue pelo microscópio, elas se encantam com a experiência. Os visitantes também podem ver fotografias e obras de arte inspiradas nas células, no sangue e na estrutura corporal humana. Stanley é um dos artistas participantes da exposição. A ideia foi falar sobre resistência e doação. Eu resolvi fazer esse gesto, que também é o gesto que a gente faz quando vai doar o sangue e vai fazer transfusão. Também o código, a estrutura genética com a artéria e as veias. Então, assim, está dentro dessa coisa. Quem cuida, a resistência é a vontade de viver. A mostra reúne obras de 12 artistas plásticos. Os trabalhos aproximam os espectadores de elementos invisíveis. As instalações audiovisuais mostram de forma lúdica o sistema circulatório. A exposição tem também o objetivo de conscientizar as pessoas. O que fala desse universo microscópico, que tem toda uma aura em cima, uma curiosidade das pessoas sobre o que tem através da lente do microscópio, traz uma série de informações, uma série de temáticas para esse público. E até para o público geral, que geralmente a gente não pensa sobre o assunto, a gente às vezes não tem um conhecimento mais profundo. Então, traz de uma forma bem diferente esse tipo de conhecimento. Aos sete anos, Beatriz teve uma aula de ciências ao visitar a exposição. Eu gostei muito dos quadros, achei muito interessante. Eu achei bem legal a forma que o artista que fez, ele, para mim, ficou bem criativo. E não são só as crianças que se interessam pela mostra. Isso faz olhar a gente um pouquinho para dentro, não só, assim, biologicamente, mas também faz no refletivo, que é a vida. Está sendo uma boa experiência para a gente. É diferente. A mostra arterial fica até 17 de agosto no Museu Inimar de Paula, na Rua da Bahia, 1201, centro de BH. A entrada é gratuita. O programa de hoje fica por aqui. Voltamos na próxima sexta-feira com mais Horizonte Notícia. Para rever essa edição, vai lá no tvhorizonte.com.br. Um ótimo fim de semana para todo mundo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho